Toda pessoa vítima de perseguição e conflitos armados tem o direito de buscar asilo e receber proteção em outro país. Este é um dos mais importantes artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos que guia o trabalho das Nações Unidas em todo o mundo. Protegir as pessoas refugiadas significa salvar suas vidas, assegurar seus direitos e garantir que possam retomar sua jornada com dignidade. O Brasil exerce uma liderança regional na proteção internacional e acolhe refugiados de várias partes do mundo. Já são mais de 60 mil refugiados reconhecidos pelo Estado brasileiro. No Brasil, a ONU fortalece a resposta de proteção do setor público e da sociedade civil a esta população. Aseguramos a entrada segura destas pessoas no território brasileiro e a sua documentação. Oferecemos abrigamentos mais vulneráveis e facilitamos o acesso a os serviços públicos e a meios de vida. Assim, garantimos que ninguém será deixado para trás.